oi galerinha vai desculpando o barulho da máquina e vou mostrar para vocês como é que trabalha aqui na lavoura do cacau no caso da limpeza pode ver a máquina trabalhando aí bastante grande e a gente tem que trabalhar com a limpeza que é para o cacau produzir melhor não tem como produzir você pode ver aí o rapaz trabalhando no desgoto com a máquina na passadeira arrochando o nó fazendo a limpeza do cacau o mato está bastante grande mas a máquina consegue a gente vai parar todo o mato é um serviço que vai ter bastante atenção e é meio perigoso mas a gente vai trabalhando com cautela a gente vai sair vamos de trabalho a gente já fez o barco de serviço o trabalho é muito rápido antigamente a gente tinha um pacão com oito não é só a máquina na passadeira isso é difícil é mais rápido a limpa do cacau o cacau aí o cacauzinho aí o cacau e a maneira mais prática de fazer o limpeza em roça em cacau para qualquer plantação a gente tem essa máquina aí roçadeira aí trabalha bonito aí faz serviço aí por cinco homens durante um dia cinco ou seis homens eu tenho certeza que faz e aí 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 Apoio o dedo no canal aí, curte e compartilhe o canal Jutuco. É isso aí, um abraço.